Bom, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês o que mudou no evento 2220 na versão 1.2 do E-Social. Lembrando que essa mudança vai ser válida a partir do dia 22 de janeiro de 2024. Eu vou selecionar um funcionário aqui, que é um funcionário modelo. Vou clicar aqui em ficha médica. E vamos lançar uma ficha médica para gerar um arquivo para o E-Social desse funcionário. Vamos clicar aqui em nova ficha. Vou deixar a data do exame preenchida. Vou colocar o tipo de exame como periódico. O sistema já calcula a data do próximo exame de acordo com a programação. Vou clicar em continuar. Essas informações de anamnese são informações que não são levadas para o E-Social. Então, eu posso passar. E eu já vou falar da mudança, que é bem simples, gente. Eu tenho médico examinador aqui, onde eu vou selecionar qual vai ser o médico. E caso o funcionário resida fora do país, o E-Social não vai exigir mais o CRM dele. Então, eu tenho um cadastro de profissional já adequado para essa solicitação, para essa adequação feita. E aí, no vídeo de cadastro de profissionais, eu explico lá qual a opção que eu vou selecionar, como que eu vou identificar esse médico para os funcionários que não residem no país. Lembrando, gente, que aqui no PeopleNet, dentro do cadastro do funcionário, eu tenho também o endereço, os campos para eu preencher o endereço desse funcionário. E o que o E-Social vai validar não é o endereço que está cadastrado no PeopleNet, e sim o endereço que está na base do E-Social, que são levados nos eventos 2200 ou 2300, tá bom? Então, lembrando, gente, o que vai impactar dentro do 2220 é caso um funcionário resida fora do país, a gente não tem mais a obrigatoriedade de preencher o CRM e a unidade federativa desse médico, certo? Uma outra mudança que a gente teve também foi caso os funcionários que moram, que residam no país, caso a gente vá preencher lá o CRM, a gente pode incluir até 10 caracteres, né? Antes a gente tinha uma limitação nesse campo e hoje a limitação é de 10 caracteres, certo? Vou colocar aqui o meu médico examinador, vou preencher aqui, vou colocar a indicação do resultado, vou deixar o status concluído para o envio, vou colocar a data de emissão também e vou incluir. O 2220, automaticamente, a partir do momento que eu lanço, que eu faço esse cadastro, ele já vem aqui para a aba de E-Social e eu já posso conferir aqui nos arquivos gerados. Então, eu já consigo ver aqui dentro dos meus arquivos gerados. Assim a gente viu como fazer o cadastro do 2220 atualizado para a versão 1.2 do E-Social. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho